Ae, pensou que era vídeo do Interestadual né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory ladrão É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer Abra cadabra vai E aí, tá gerando a sinfonia, geral tá ouvindo então Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele O quê? Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vocês querem ver matar? Mano agora vou te ensinar Porque com certeza seu assunto é rima Com certeza pato não dá Porque sem maldade você é mineiro Meu mano agora você logo vejo Vai logo canta, acerta, Neixo Não faz rima, você só faz queijo Sem maldade eu já vou fazer a rima Meu mano agora é saca a piada Mano você tá vendendo salgado Pra hoje você é a pistada salgada Já ouviu djonga? Não roube a minha onda Tá ligado que eu já faço o caminho Só que o Felipe é tipo pagode Vai cantar tipo naipe salgadinho Tá ligado? É só pó que conhece Sem maldade agora não estresse Porque sem maldade você faz rima Mais um bom freestyle e sequiná acontece E aí mineiro? Minha meta é te matar Faço isso acontecer Você falou que hoje o sol tá salgado Só que lesma não caminha igual você Você fala que é a diferença Nesse beat a gente compensa Meu salgado hoje é pra poder um dia Encher a minha dispensa Mesmo que a gente trava Você tem que poder reparar Porque a gente traz um verso Que é da alma Mesmo que o beat não queira acompanhar Porque a gente faz algo diferente Pra poder chegar e mudar a mente Porque sua visão não é diferente Você não une toda essa gente Porque a gente traz algo Pra poder já notar Que diferente do que eu faço Ou do beat Se eu não encaixo Eu faço o melhor que eu tenho pra passar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho por as rimas do Freelipe Mineiro 1 a 0 Freelipe Certo, mineiro Terminou, mineiro Começa E aí, girar com a mão pro alto Sem maldade, mano E aí, joga a mão pro alto Vai É que muda o tempo Pode jogar A gente chega no bubep Pra poder atropelar Já que você é um trepistar Nessa deixa eu contar Vou fazer a cama de gato E nela te afundar Você falou do seu guru Pode olhar minha corrente O problema é que no rap Nós não é concorrente Nós quebra corrente Nós une as corrente Se você é o elo fraco Nós é o forte da gente Viu como é? Cês tem que notar Que é um MC Versace Chegando em algum lugar Cê pode ser Versace Cuidado pra não versar Que daqui a pouco Tá usando o Versace Em outro lugar Viu a diferença? Como nós sabemos fazer? Aí você entende Como vai estreitar O primeiro cê pode até Ter ganhado no ataque Mas eu quero ver Se não vai ter o terceiro, rapá Vai não, família Desculpa avisar Vem gerar com a mão pro alto Vem, DJ Dunda Uou, 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 uou Aê, aê, aê No Bum Bap, né? Aquele pique Han, han Ele falou de Versace E também falou de roupa Tá de touca Sabe por que o Felipe Aqui faz rima? Cê não tá de touca? Cê falou que não Síntese Esse coisa espancou uma mina Tá conhecendo Por que eu vou desenvolvendo? Cê falou de Bum Bap E agora você perde Porque sem maldade Você vai tentar com o Felipe Só que sem maldade, mano Isso é rima, cê não consegue Cê falou que vai versar A rima é verdadeira Eu vou pra outro lugar Você pro caixão de madeira Essa aqui é a vida Porque não tem levada Cê pode até tentar Mas você é piada Cê sabe por que, mano? Agora esse é o posto O com ouro é fosco Que brilha o sorriso no rosto Terceiro 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 Vamos lá, não foi Barulho para as rimas Do Mineiro Felipe Mãos pro Mineiro Familiar Quem gostou das rimas do Mineiro Mãos pro Felipe Quem gostou das rimas do Felipe É terceiro round Quebrada Vamo que vamo Tudo dois, hein Tudo dois E aí, vem geral com a mão pra cima Todo mundo veio pelo movimento E aí, mão poda Todo mundo Sem maldade Quero ver Quero ver Sank É que vocês querem ver Sank Porque sem maldade, mano Faço na habilidade Se o assunto é rima É criatividade Eu rimo no trap E também em bum-bap Por acaso, você já ouviu O mosquito do sabotage? Mosquito do sabotage Então deixa avisar Que mosca na minha sopa Eu venho atropelar Mosca era rachite Mas você não tava lá Cadê você do Santa Cruz sentando me buscar? Mano Você é sequela Aguentando o beat Por isso vai a capela Aê, aê Você quer falar meu mano? Agora eu agilizo Não tem sopa de letrinha Porque eu mato no improviso Você mata no improviso Então quero ver matar Se eu tenho o cabo do Mike Eu garanto enforcar Viu a diferença? Como nós vem pra brincar A diferença é que só no trap Pra você ganhar Mano Agora eu faço na sessão Você falou de trap Por isso você é um cuzão Eu falo de trap Demorou no proceder Tá falando pra caralho Difícil é vir fazer Difícil é vir fazer Olha como eu busquei Jogaram o boom bap E o mineiro se tornou um rei Só que do trap Você não é um rei No máximo Quer grills Pra ficar igual um rei Eee Eu quero grills Pra ser rei Tá ligado mano? Fiz ali Eu sou sensei Cê tá ligado Porque no boom bap Eu sou rei É tipo esse i N.W.A. N.W.A. Agora você tá bom Vai virar um ice cube Nesse que congelou Viu a diferença Quando o mineiro matou Pega todos os lights Vaza bro Vamo lá Vamo lá Vamo lá Escolham um só E faça muito barulho Familiar Peço aí que todo mundo Colabore Sempre Aê mano Vamo lá Barulho para cima Do frilipe Mineiro Mineiro Próxima fase Certo E aí o frilipe Falou que ninguém gosta dele Mano Fica com a cabeça Aê 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 Aê